O que mais seu nome, fia? É Raíssa. Raíssa Medeiros. Tudo que eu quero é uma chance de mostrar pro Brasil meu talento. Hoje, estreia Hans Garfitz. Se quiser ser a próxima rainha do sertanejo, perde esse convite não, viu, boa? E você vai poder ver a primeira temporada nas noites de segunda, terça, quinta e sexta. Sempre depois de Terra e Paixão. Esse goianelho promete. Tchau.